Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Yes Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela TVCHD Canal 13.1 e pelas famigeradas plataformas digitais. Comigo, ela, Mari Verdam. Muito bom dia. Bom dia, meu amigo Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência também nesta terça-feira. 16? 16. 16 de julho de 2024. E olha, já quero começar convidando todos vocês a participarem conosco, viu? Nas nossas redes sociais, porque daqui a pouquinho, eu, Israel Espíndola, nós iremos ler todos os recadinhos que você, né? Que você deixou lá pra gente, de onde você está assistindo, acompanhando o nosso programa. E vamos aos destaques, Israel, do nosso programa de hoje. Olha só, gente, o tempo tá seco, né? Não tem previsão de chuva. Mas, mesmo assim, tem pessoas que ainda insistem em tacar fogo em terrenos. Pois bem, por conta disso, que um adolescente foi multado. E daqui a pouco tem reportagem sobre este caso. Não aprende, né? Não dá, a gente fala aqui todos os dias, mas... Faz mal para o meio ambiente, faz mal para a saúde e faz mal para o bolso. Daqui a pouco você vai saber o valor da multa, inclusive. Pois é, Mari. Daqui a pouco você traz pra gente a previsão do tempo. E não tem previsão de chuva. E parece que o friozinho é só pela manhã, hein? Pois é. Já, já a Mari vem com a previsão do tempo. Vamos falar também sobre economia, porque, olha só, Dia dos Pais deve movimentar 15 milhões e meio aqui na nossa cidade, aqui em Três Lagoas. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Já é o mês que vem. Inclusive, eu queria até aproveitar essa hora para falar que hoje, 16 de julho, é dia do comerciante. Então, eu quero parabenizar todos vocês, comerciantes, que fazem a diferença aqui na nossa cidade, com o atendimento, com o seu produto aí na venda. A gente sabe que o comércio não é fácil, o público também não, mas a gente tira o chapéu e parabeniza cada um de vocês. Parabéns ao nosso comércio. Hoje é a última sessão da Câmara de Vereadores, porque eles vão entrar em recesso. Daqui a pouco eu vou com o Emerson William, ao vivo, que está lá na Casa de Leis, para acompanhar, inclusive, como foi ou como está sendo, na verdade, esta sessão. Olha aí. Agora vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Vamos trazer uma reportagem fazendo um balanço das ações da Polícia Militar neste primeiro semestre. Já, já, todos os detalhes. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Compositora Três Lagoense é finalista em concurso de Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Na manhã desta terça-feira, passou a funcionar os semáforos no cruzamento da Jari Mercante com a Coronel João Gonçalves de Oliveira, do bairro Jatacá, e também na Duque de Caxias, cruzamento com a João Gonçalves de Oliveira. A Coronel João Gonçalves de Oliveira também passou a ser mão única do trecho que corresponde da Duque de Caxias até a Jari Mercante, a qual é sentido preferencial para quem vai do centro ao sentido Alvorada. E para aqueles que desejam fazer o trajeto do Alvorada para o centro do centro, terão que acessar a Rua Lateral, a Bonsa do Zalapa, ou então pegar a Avenida Capitão Polínio Lusí. Muito bem, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura.tvc. Como a Mari mesmo disse, nós estamos aguardando o seu recado por lá. Basta curtir, comentar e compartilhar. Como que é o nome daquela cidade onde estava o telespectador internauta? Que novo que eu... Bauru. 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 Lá em Bauru. Por isso que a gente pede para vocês compartilharem, porque vai que você tem um amigo de uma outra cidade, de um outro estado, de um outro município e está nos assistindo, vai comentar. E claro, a gente fica muito feliz de saber qual o nosso amigo lá do Macapá, que não perde uma. O nosso amigo lá de Montevidéu, que não perde um. E agora nós temos um amigo lá em Bauru também, que sempre nos prestigia. A live é isso, né, Israel? Eu sempre gosto de dizer, porque, por exemplo, o Ribamar, ele era treslagoense, morava aqui na nossa cidade e foi para o Macapá. Mas ele gosta de saber das notícias daqui, então ele acompanha a gente diretamente de onde ele está. E você pode fazer exatamente o mesmo. Você que é daqui de Três Lagoas, mudou para outra cidade, tem familiares aqui, gosta de ficar antenado, né, as notícias, pode acompanhar a gente pela nossa live, arroba facebook.com barra cultura tvc ou também pelo JP News MS. E não deixa de curtir, comentar, né, de onde você está nos assistindo, né, nos acompanhando e compartilhar a nossa live para que as informações chegam a outros lugares também. Muito bem. E a nossa central de prêmios? 3-5-0-9-7-5-0-0. Já salva. Você que está chegando agora, é novo aqui em Três Lagoas, acabou de ligar a sua TV, 3-5-0-9-7-5-0-0 é o nosso WhatsApp. Você pode salvar aí, mandar um oi lá para a gente, também mandar mensagem por lá de onde você está nos assistindo. Aquele almocinho aí na sua casa, pode tirar uma foto e mandar para a gente também. Pode. Que a gente mostra aqui daqui a pouquinho. Junto com o Facebook, a gente faz também aquela parte do WhatsApp, né? Muito bem. 3-5-0-9-7-5-0-0. Promoção é o que não falta. Tem ingresso, par de ingresso para cinema, para o Aqualinda, tem televisores, viagens para o Rock in Rio. 40 mil reais. Tem 40 mil reais. Bom, fique atento que durante o programa, a dona Mari Verdam vai falar as palavras-chave para cada promoção. Vai anotando. Tudo para a família, tudo. Aí tem Rock e também tem... Rexona. Rexona. Muito bem. Obrigado, dona Mari. Sendo assim, vamos que vamos, porque o TVC Agora... Está no ar. Hey, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo ICN. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito, 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida, 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox Utilities, 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes de R$ 29,99. Sem juros nos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa. Onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede, vale. Fazer parte, vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais. Canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada. Alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 35213785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. E as manhãs continuam geladas aqui em Três Lagoas, gente. A temperatura mínima desta terça-feira foi 14 graus, registrada ali por volta das 4 horas da manhã. Então, quem tem que pular cedo, bem cedinho mesmo para trabalhar, consegue sentir esse friozinho, viu? E principalmente as pessoas que andam de moto, tem que sair bem agasalhadas, né? 4 horas da manhã, 14 graus aqui em Três Lagoas. E a máxima para hoje é de 29, então não muda muito não, viu? De temperatura, ontem também nossa máxima foi 29 graus, hoje também continua nessa faixa. Não temos mudanças aí para essa semana de temperatura. Vamos abrir agora a janela do TVC agora para saber como que estava o tempo lá fora. Olha só, gente, imagens do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Olha esse sol que maravilhoso. O Alfredo que já está nas ruas logo pela manhã, né? Trazendo informações, notícias. No RCN Notícias ele também já consegue trazer essas imagens maravilhosas para a gente. E o Alfredo cedinho já deve estar bem agasalhado, né? Porque está muito frio, 14 graus pela manhã. Então ele já sai agasalhado para levar a informação e também fazer essas imagens. Meu querido Alfredo, eu queria até te falar que se tivesse uma competição de imagens, você podia trazer, você podia participar, viu? Porque olha, gente, céu de Três Lagoas maravilhoso, céu aberto, solzão trabalhando aí nesta terça-feira. Friozinho de manhã, calor à tarde. E o Alfredo Neto lá fazendo essas imagens para mostrar aqui para vocês que está chegando em Três Lagoas, que moram aqui em Três Lagoas, né? Que não sabe como é que está o tempo por aqui. Dá para acompanhar aqui pelo TVC agora. Então, Alfredo, muito obrigada, viu? E olha, sem muitas mudanças, como eu falei para vocês, né? Amanhã, quarta-feira, o dia também será ensolarado aqui na nossa cidade. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica as temperaturas aqui para Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas ensolarada, mínima de 14 graus e máxima de 29. Brasilândia, mínima de 14 e máxima de 29 também. Em Água Clara, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Vocês podem ver, não tem previsão de chuva nem para Três Lagoas, nem para as cidades vizinhas, né? Olha, vamos saber em Aparecida do Tabuado, como que fica o tempo por lá. A mínima de 16 e a máxima já chega aos 30. Paranaíba, um pouco mais frio pela manhã, mas olha só, máxima de 30 também, né? Mínima de 14 e inocência mínima de 15 graus e máxima de 30 graus. Então, como vocês podem perceber, sem previsão de chuva e assim segue o tempo aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da região leste. Israel Espíngula. Muito bem, hoje, terça-feira, dia de sessão na Câmara dos Vereadores, a última, inclusive, do primeiro semestre, porque eles entram de recesso no dia de hoje. E vamos para lá, ao vivo, com o repórter Emerson Willian, que traz para nós os destaques. Olá, Israel, olá, Mário, olá, bom dia para você também que está acompanhando o TVC agora. Exatamente, acabou de encerrar a última sessão plenária desse primeiro período legislativo do ano de 2024. Nessa sessão, os vereadores aproveitaram para aprovar, em segundo turno, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Esse projeto, que é do Executivo, foi aprovado em ampla maioria pelos vereadores e é um projeto que faz a destinação de recursos para qual secretaria vai tal valor, para qual projeto que é desenvolvido por Executivo vai tal valor. Vale lembrar que o orçamento aqui de Três Lagoas é superior a um bilhão de reais. E a LDO é quem faz a destinação destes recursos. E isso foi aprovado aqui agora nessa sessão, em ampla maioria pelos vereadores, sem nenhuma emenda apresentada pelos vereadores, ou seja, o projeto que veio do Executivo foi votado e aprovado, assim como veio pelos vereadores aqui, em ampla maioria. Agora ele segue para a sanção do prefeito, que deve ser aprovado, sancionado aí nos próximos dias. Os vereadores também aproveitaram para falar aqui no grande expediente, para apresentar quais trabalhos foram feitos durante esse primeiro período do Legislativo, que se encerrou hoje, quais projetos foram apresentados, o que conseguiu de recursos, de emendas para obras aqui no município. A vereadora Evalda Reis, por exemplo, ela solicitou, fez uma solicitação ao Poder Executivo para que fosse reformado o prédio do Conselho Tutelar. Ela pediu essa reforma e também pediu mais um veículo para o Conselho após uma visita que ela fez nessa semana. O vereador Sargento Rodrigues, por sua vez, falou a respeito da revitalização da primeira lagoa, a Lagoa Menor. Ele esteve em reunião com o senador Marquinhos Strad, que se comprometeu em destinar recursos, esses recursos já estão garantidos, na verdade, para o município, para que seja feita a revitalização. O projeto está sendo desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura, que vai contemplar ali naquela primeira lagoa uma circular, assim como já tem na terceira lagoa, a Lagoa Maior, vai ser desenvolvida ali uma circular, também vai ser colocadas esculturas, assim como nas outras lagoas, assim como já foi colocada nas outras lagoas, na Lagoa Maior e na segunda lagoa também. O vereador garantiu que esses recursos já estão, já foram destinados ao município, e esse projeto está sendo desenvolvido. Ainda não foi apresentado aqui para a Câmara, ele deve ser apresentado nesse próximo período legislativo, que vai se iniciar no mês de agosto, ou também pode ser que fique para o ano de 2025, mas esses recursos já estão garantidos. Os vereadores também aproveitaram aqui para falar, o vereador Antônio M. Júnior, Tonhão, líder do prefeito, aproveitou para falar sobre o programa de classificação do turismo, apresentando o resultado, Três Lagoas apresentou resultados positivos nesse programa, evoluiu para a fase 5, que é a fase maior, a fase final, que é a fase do colher, como é chamado nesse programa, que mostra e destacou o que fez com que Três Lagoas elevasse essa fase, que foram essas festas, esses eventos que são desenvolvidos para o fomento do turismo aqui em Três Lagoas, como o turismo de negócios, o turismo de pesca, o festival do folclore, inclusive, que vai ocorrer nesse mês de agosto, foram pontos positivos apresentados por esse programa de classificação do turismo, que fizeram com que Três Lagoas elevasse, se classificasse a essa fase final, essa quinta fase, que é a fase de maior elevação do programa. Os vereadores também aproveitaram nessa sessão, durante o grande expediente, para falar a respeito do cenário político atual. Teve uma discussão até entre vereadores da oposição e da base, para falar a respeito da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada aqui. Alguns vereadores aproveitaram, vereadores da oposição fizeram pontos críticos a respeito dessa LDO. Os vereadores da base defenderam, apresentaram contra-argumentos, falaram também sobre o cenário das pré-candidaturas aqui em Três Lagoas. Teve um momento de discussão aqui, entre a oposição e a base, para destacar como estão essas movimentações também. E foi tudo isso, todos esses destaques que marcaram essa última sessão desse primeiro período legislativo do ano de 2024. Vale ressaltar que os vereadores agora entram em recesso, são duas semanas, eles retornam na primeira semana do mês de agosto, que é no dia 6, para dar continuidade. As pautas, com exceção do parecer do TCE, como falei na semana passada, foram todas votadas, então está limpa, com exceção desse parecer do TCE, que deve ser votado já assim quando os vereadores retornarem de recesso. Mais informações, a cobertura completa dessa última sessão do legislativo, você confere amanhã no RCN Notícias. Israel e Mari, eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Emerson. Então está aí o que foi pautado. Inclusive, quero chamar a sua atenção sobre a classificação do turismo aqui em Três Lagoas, que será pauta amanhã no RCN Notícias. Vamos falar mais, explicar o que transformou Três Lagoas na fase 5, que é a fase do colher eventos turísticos, que acontece, o Festival da Pesca, o Motor Show, é Motor Show, não é? Que acontece aqui em Mário Verdã, a Festa do Folclore, e outros atrativos que fazem com que as pessoas venham para Três Lagoas aproveitar essas festividades. É claro, Rio Paraná, Rio Sucuriú, que coloca Três Lagoas não só no cenário das grandes indústrias, do fomento da celulose, mas também no fomento da economia na questão turística. E Três Lagoas tem todo o potencial para se tornar aí um polo turístico, já com as belezas naturais que nós temos aqui em nossa cidade. Então, amanhã, a gente tem uma entrevista para falar mais sobre essa classificação de Três Lagoas que está na fase do colher. Mário Verdã. Olha, quero falar de um lugar onde a sua saúde e a sua comodidade são prioridades. Você já sabe, né? Você já conhece. Sete Farma é o lugar, e, gente, com a entrega mais rápida da cidade, garantindo o quê? Que você receba os seus medicamentos no conforto da sua casa e sem demoras. Além disso, na Sete Farma você tem o atendimento que é totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada um de nós precisamos e merecemos, né? Aquela atenção única. E contando também com três lojas aqui em Três Lagoas, em locais estratégicos da nossa cidade, a Sete Farma está sempre próxima de você para melhor te atender. Então, você pode confiar na qualidade dos produtos, na eficiência, né? De todo o serviço. E, ó, atenção para essa dica. Peça já o seu cartão Sete Farma, sabe por quê? Você tem até 45 dias para pagar. E na Sete Farma, né? Que está aqui para cuidar de você e da sua família, você tem tudo isso e mais um pouco. Sete Farma que é sinônimo de economia, né? E qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, Dona Mari, agora nós vamos até Campo Grande, né? Para saber os destaques. Hoje é terça-feira, dia de sessão também, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele está de volta depois de alguns dias de descanso em Doha, no Catar. Eu só vou pedir para o senhor que não comente nada sobre Doha, porque nós estamos aí preparando uma viagem para Mari Verdã e eu não quero que o senhor traga spoilers, porque ela vai trazer para nós aí o que é Doha no Catar. Seja bem-vindo, meu amigo Gerson Vassoff, de volta agora, descansado. O que foi pautado hoje aí na Assembleia? Descansado, sim, Israel. Bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Eu voltei e a minha volta já foi no encerramento aqui das sessões na Assembleia Legislativa. Hoje foi a última sessão plenária desse primeiro semestre que nós tivemos várias sessões aqui na casa, muitos projetos aprovados. Nós estamos ainda aguardando o presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, fazer esse balanço onde ele vai apresentar quantos projetos foram aprovados nesse primeiro semestre, quantas indicações, quantos projetos de fato foram apresentados. Todo esse balanço ainda vai ser apresentado e a gente vai levar todas essas informações para o site. depois o RCN 67 para quem quiser conferir. Mas bom, falando sobre a sessão, uma sessão muito movimentada e com bastante projetos. Os deputados estão aí, eles fizeram esse trabalho árduo para finalizar a pauta então desse primeiro semestre. Então nós tivemos dez projetos na sessão de hoje. Um grande número de projetos onde as sessões geralmente tem de quatro a cinco. Hoje nós tivemos dez projetos aprovados por aqui, votados e aprovados por aqui. Entre eles nós tivemos o principal projeto do dia e foi a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Ela foi votada e aprovada em redação final pelos parlamentares. Lógico, ela sofreu algumas emendas ao longo do processo de votação dela aqui na casa. Foi votada em primeira discussão, foi votada em segunda. Enquanto isso, ela sofreu algumas emendas e hoje para a redação final foi aprovada também. Bom, ela estipulou então a receita total estimada para o governo em 2025 de R$ 26,4 bilhões. Teve um aumento em relação ao de 2024, cerca de 3% de aumento nesse total estimado de receita. Bom, a LDO também elabora a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela estabelece as metas e as prioridades da administração estadual. Então, tudo isso foi aprovado hoje aqui. Além desse projeto do Poder Executivo, ou seja, do Governo do Estado, nós também tivemos outros seis projetos ainda do Governo do Estado, entre eles um que cria a Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul, também aprovada, e também outro projeto que trata sobre o repasse do incentivo estadual aos agentes comunitários de saúde e profissionais relacionados. Então, nós também tivemos esse projeto aprovado hoje aqui. Bom, nós tivemos ainda outros projetos do Tribunal de Contas que passaram por aqui e projetos também da mesa diretora, ambos relacionados a plano de cargos e carreiras, tanto no Tribunal de Contas quanto de servidores estaduais aqui da Assembleia Legislativa também. Esse, então, é um pouquinho do balanço do que teve hoje aqui. De fato, a LDO aprovada com algumas emendas, mas aprovada para o ano de 2025 e agora a gente continua acompanhando tudo isso. a partir de hoje os deputados já estão de recesso e voltam agora só em outubro e a gente continua acompanhando o que vai acontecer nesse recesso. A gente sabe que é ano de eleição, muitos dos deputados e demais políticos vão aproveitar para fazer aí as suas alianças e também fazer as suas articulações e a gente continua acompanhando tudo isso de perto aqui em Campo Grande. Está certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação trazendo o que foi pautado também lá com os deputados que também entram em recesso e agora, a partir de agora, né, Gerson, como sabemos, é a corrida política, muitos deles vão aí apoiar os seus candidatos, outros já serão candidatos, também concorrerão à prefeitura de seus municípios, enfim. E nós vamos acompanhar tudo aqui de perto. Obrigado, meu amigo! Valeu, Israel, bom trabalho para vocês em Três Lagoas, bom estar de volta e até amanhã. Muito bem, seja bem-vindo sempre, amanhã você está de volta conosco trazendo aí o que é destaque lá na capital. Mari Verdam. Olha, estou chegando para falar de sonho. Quando a gente fala de sonho, a gente lembra do quê? De casa, Zalé, que casa com você. Gente, aqui em Três Lagoas, se você está procurando o seu cantinho, sabe aquele sonho de sair do aluguel? Casa Zalé está chegando em Três Lagoas, já tem o seu condomínio formado aqui em uma ótima localidade da nossa cidade e, claro, a gente sempre fala que segurança familiar é muito importante. Então, vale a pena você conhecer Casa Zalé aqui em Três Lagoas com um método de construção super rápido, ecológico e, olha, você pode também economizar muito porque tem subsídio de até 53 mil reais. Então, vale a pena você passar lá no centro de Três Lagoas, conversar com toda a equipe, tirar as suas dúvidas, porque Casa Zalé está aqui para isso, para realizar o seu sonho da melhor forma e daquela forma que cabe no seu bolso. Casa Zalé, casa com você. Israel Espíndola. Muito bem, o tempo está seco, não chove em Três Lagoas e a gente sempre fala que é proibido tacar fogo em terrenos, quintais, galhadas, folhagens, mas não adianta. A Polícia Militar Ambiental multou um adolescente justamente por tacar fogo em um terreno e o pior, este terreno ficava em uma área de preservação ambiental. É proibido. Ontem, eu fui conversar com o comandante da Companhia de Polícia Militar Ambiental que explicou sobre este caso. Confira. Capitão, tivemos uma ocorrência na sexta-feira? Foi isso? Sexta-feira. Sexta-feira. Nós estamos em período de festa julina, temperaturas também bastante frias e as pessoas tendem a achar que podem sair queimando, fazendo acero até mesmo fogueira e sem tomar conta do ambiente que está muito seco, ou seja, pode virar uma queimada e na última sexta-feira vocês foram atender que uma queimada poderia colocar risco à produção de suínos. Conta pra gente essa ocorrência. Sim, na sexta-feira um cidadão veio até o nosso quartel falando de um incêndio aqui no Cinturão Verde, aqui nas proximidades do nosso quartel. Nossa equipe foi lá prontamente e verificou que um adolescente iniciou uma queimada que perdeu o controle e aí estava já queimando a propriedade desse vizinho e estava até ameaçando a criação dele de porcos. E é importante mencionar que o Cinturão Verde aqui está dentro de uma APA, a área de proteção ambiental do Jupiá, inclusive o nosso quartel também faz parte dessa APA e um incêndio como esse pode queimar não só os lotes aqui da vizinhança como até a própria reserva que tem aqui dentro do nosso quartel. E é proibido ter fogo nesse período do ano seja numa APA ou seja qualquer em terreno e mesmo assim as pessoas ainda desobedecem. A gente fiscaliza mais a área rural nesse período agora de estiagem com o clima seco fica totalmente suspensa todas as autorizações de queima controlada e dentro do município do nosso perímetro urbano tem uma lei municipal que proíbe todo tipo de queimada não só nesse período como no período fora de estiagem também é proibida essa queima. Durante essa ocorrência inclusive vocês conseguiram resgatar um animal silvestre? Sim, foi identificado um tatu que estava meio desorientado no fogo inclusive queimou a barriguinha dele nossos policiais já fizeram o resgate hidrataram ali o animal e foi devolvido já no seu habitat. O que acontece agora com esse adolescente? Ele foi autuado em R$ 1.452 pela infração administrativa também a gente fez uma ocorrência por incêndio e encaminhou para a polícia civil para os demais trâmites na esfera penal. Vale ressaltar então alertar as pessoas que é proibido atear fogo. É proibido sim e além dos prejuízos que pode causar tanto para a vida animal dos animais silvestres assim como para as pessoas dada a fumaça quem tem problema respiratório e até mesmo o patrimônio das pessoas. Se não aprende por bem vai aprender sentindo no bolso R$ 1.452 meu amigo faz a diferença e como faz a diferença agora você veja bem veja bem era só juntar colocar em sacos ou então enterrar menos menos tacar fogo faz bem para o ambiente faz faz bem não faz mal para o meio ambiente faz mal para a saúde respiratória das pessoas porque a fumaça que sai lá do cinturão verde dependendo do vento pode vir para a área central para os bairros e até mesmo para os moradores lá do cinturão verde e por sorte a polícia militar conseguiu resgatar aí um tatu que não tinha nada que ver com a história e ficou com a barriga toda queimada gente pelo amor de Deus para que se costume feio de querer tacar fogo está achando que essa multa é só lá no cinturão verde se você for flagrar atacando fogo no seu quintal vai ser multado e o pior vai ter que responder na justiça porque agora a polícia civil abre o inquérito para ser investigado e vai na justiça ou seja além do prejuízo financeiro aí vai ter que se acertar com a justiça então para com isso pelo amor de Deus vamos seguir por aqui vamos seguir por aqui dona Mari chegando aqui vamos estava falando ali eu acho pouco essa multa pois é sabe por quê porque assim a gente vem falando de cultura ai que você ainda tem essa cultura mas eu acho que não é bem a palavra certa acho que é mais preguiça também porque se você está ali varrendo você para deixou o lixo lá vai lá dentro pega um isqueiro um fosso vai lá tacar fogo então acho que é mais preguiça ou você coloca nos sacos plásticos ou você enterra não e olha a oportunidade agora tacar fogo as empresas que tem de caçamba aqui também para fazer limpeza às vezes a gente fala assim ah aluguei uma caçamba veio um aqui e jogou lixo claro que a gente não vai jogar todo o lixo da nossa casa lá mas se tem um lugar certo de descartar que que custa que que custa né muito bem dona Mari Verdam vamos mudar de assunto vamos vamos mudar de assunto porque eu quero chamar a sua atenção para sexta-feira porque sexta-feira é o segundo sorteio dos selecionados do mês de julho então assim sexta-feira você pode ser um dos selecionados que estará conosco no dia 3 de agosto lá no ginásio para a Gincana e olha que já estamos a passos largos para a reta final desta promoção gente olha você fala isso chega a me dar um frio na barriga é frio na barriga tô ficando eu porque porque o último sorteio vai ser uma briga vai ser uma disputa acirrada outubro tá chegando gente olha parece que foi ontem que a gente tava aqui em fevereiro de mãos dadas e agora já estamos se abraçando feliz ano novo e a gente já tava vamos de carnaval nós já estamos na segunda quinzena de julho então tá passando muito rápido já veio o dia das mães já veio a páscoa já veio a festa junina tá chegando já o dia dos pais daqui a pouco o dia das crianças e daqui a pouco a nossa entrega eu quero dizer pra vocês que independentemente de quem ganhar eu fico muito feliz de que acreditou tirou um tempinho comprou na empresa parceira fez ali o cadastro você merece só de você estar participando de todo esse processo você merece sim ganhar essa casa merece sim eu estou ansiosa pra olhar nos olhos dessa pessoa que vai pegar a chave da casa própria com isso aqui ó mais de duzentos mil em prêmios uma casa prontinha mobiliada pra você só entrar e dormir já pensou? já pensou? como que é o nome daquela minha amiga lá da cultura FM? a Larissa? a Larissa Larissa Dandara ontem à tarde eu estava ouvindo a Larissa dizendo ah você vai ganhar uma casa ou você se você já tem casa você pode ficar na sua casa e alugar a casa nova ou se você não tem meu filho já pensou você tem uma casa aí você ganha uma outra novinho tudo novo rapaz do céu larga um monte dessa casa velha aí vamos pra alugar vendo os móveis que ainda servem o resto põe tudo pra alugar e vou pra casa nova eu também pensa eu também televisor geladeira sofá sofá cama guarda roupa energia fotovoltaica você não sabe o que é energia fotovoltaica? é energia solar e o que mais? da onde? da onde? da Ener3 da onde? da Ener3 e olha só internet quem que vive sem internet hoje? de grátis DMS Fibra já está te dando um ano na faixa entendeu? de internet então olha e olha meu amigo vou falar uma coisa pra você eu estou aqui no grupo tem 5 anos olha eu conheço algumas promoções antes de ter entrado e tem várias promoções que nós já fizemos inclusive de carro de caminhão de prêmios essa é a maior promoção que a gente já fez e não para por aí não tá? assim só pra não para por aí isso mesmo dona Mari verdade bom vamos tomar uma água vamos porque no próximo bloco o senhor Alfredo já está pedindo licença porque ele chega trazendo as ocorrências policiais no pulseira de prata e aí qual é o seu maior sonho? eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo em 100 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Bem-vindo a Leia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Leia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 99318 4073 a Leia casa com seus sonhos Vem aí o Arraia no Instituto Visão Solidária super promoção lentes multifocal com foto sensível a partir de 12 vezes de 29,99 sem juros dos cartões armação 49,99 na compra do óculos completo são mais de 2 mil modelos para você escolher em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica confira o regulamento Festival de Inverno Lojas G ofertas que vão aquecer a sua casa Manta Pet Colors lisa ou estampada 70 por 94 centímetros de 16,99 por 12,99 lasanheira Marinex com tampa 5 litros Nati Figueiredo de 69,99 por 49,99 varal de chão com abas slink 129,99 por 79,99 a Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de Inverno Lojas G quem ama cuida por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Translagoas a premiação do MSK é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande preenche o pivô vamos pagar pelo Pix como eu sei que está no meu nome vai no QR Code de cima está vendo já está concorrendo e no seu nome essa semana eu ganho no giro da sorte 20 prêmios de R$ 1.500 no primeiro e segundo sorteios R$ 10.000 no terceiro sorteio R$ 15.000 e no quarto sorteio R$ 130.000 MSK ajude e concorra agora está na hora o TVC agora está na hora do Pulseira de Prata o TVC agora muito bem de volta com o TVC agora e neste quadro neste bloco na verdade o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas a Polícia Militar cumpriu dois mandatos de prisões em Três Lagos um de um homem de 22 anos que foi preso dentro do fórum já o segundo em rondas ostensivas o Getan cumpriu o mandado durante a abordagem de rotina no Jardim Alvorada ao vivo comigo hoje direto das ruas de Três Lagos o Alfredo Neto Alfredo vamos começar por este homem que foi preso dentro do fórum diga pra nós os motivos bom dia Olá bom dia Israel bom dia a todos a Polícia Militar Israel não divulgou a motivação mas como se tratava ali da primeira vara de justiça cível possivelmente seria aí por pensão alimentícia esse homem foi até o fórum de Três Lagos na sexta-feira e durante ali a sessão às 13 horas o mesmo recebeu voz de prisão e a Polícia Militar foi chamada a Rádio Patrulha foi até o local onde foi informado que este homem teria um mandato de prisão a ordem judicial para ser recolhido e levado até a carceragem da Polícia Civil assim foi feito foi dado voz de prisão a esse homem de 22 anos homem esse que foi levado para a carceragem da Polícia Civil e lá ficou à disposição da justiça para ser transferido para o presídio de segurança média de Três Lagos aonde ficará até a segunda ordem judicial já o segundo caso Israel foi no período da noite às 18 horas durante rondas ostensivas da Polícia Militar nas ruas de Três Lagos patrulhamento esse que é primordial para combater o crime os policiais do Getan grupamento de repressão aos crimes grupamento especial tático de motos o Getan conseguiu fazer a abordagem de um homem de 38 anos ali na avenida Capitão Lento Mancini homem esse que foi revistado não tinha nada de listo com ele mas durante uma checagem no nome dele o CPF e também os dados cadastrais no cadastro da SEJUSP a Secretaria de Justiça e Segurança Pública foi constatado que esse homem teria contra si um mandado de prisão à ordem para ser recolhido e levado até a carceragem da Polícia Civil por outros crimes crimes praticados mas não foi divulgado de acordo com a legislação que veda a divulgação por parte das autoridades de crimes cometidos por pessoas para não ser identificados esse homem recebeu voz de prisão foi levado para a carceragem da Polícia Civil posteriormente transferido para o presídio de segurança média aonde já está preso devido a essa ordem judicial esses casos mostram a importância da ostensividade da Polícia Militar e também da Polícia Civil nas ruas de Três Lagoas fazendo as realizações de abordagens fiscalizações conferências de documentos checagem que são rotineiras para o serviço de segurança pública e que tem retirado das ruas drogas armas inclusive pessoas foragidas das justiças que estão aí com contas a serem pagas com a justiça devido a crimes cometidos ou outras situações a qual a justiça determinou o recolhimento dessas pessoas para que os mesmos privados de liberdade conseguem fazer o pagamento a quitação das contas a serem pagas com a justiça tá certo Alfredo com certeza trabalho essencial da Polícia Militar segura aí um minutinho Alfredo porque a Mari Verdan está chegando com um recado muito bacana para você mês de julho ainda tem promoção de festa junina julina lá no Instituto Visão Solidária gente você que precisa você que precisa trocar seu óculos está sentindo dor de cabeça e não sabe o que é também né vá até o Instituto Visão Solidária procure leve sua receita né para fazer o seu óculos de grau lembrando que lá também tem óculos de sol e tem os dois em um viu é você que não gosta de carregar muita coisa tem medo de perder lá tem um modelo maravilhoso que eu adoro quando as meninas trazem aqui né que é um modelo de óculos de grau e de sol os dois em um mesmo óculos e ó lembrando que o mês de julho tem arraiar e tem promoção para você então não custa nada passa lá no Centrão de Três Lagoas e conheça essa oportunidade conheça também mais de dois mil modelos em óculos de sol e de grau para você arrasar aí né cuidando da sua da sua visão e também né do estilo porque eu falo que óculos é um acessório sim então dê oportunidade para o Instituto Visão Solidária que tem aquele preço único também de R$ 49,99 na compra de qualquer armação viu claro que você também tem que fazer as suas lentes mas o valor da armação sai por R$ 49,99 Rua João Carrato 208 no centro aqui de Três Lagos tem um WhatsApp também para você tirar aquelas dúvidas que está na correria né 6799319 5450 Instituto Visão Solidária mais barato que ótica Israel Espíndola muito bem de volta com as ocorrências policiais a força tática da polícia militar recuperou uma moto furtada minutos após o crime acontecer na área central no local os militares localizaram a moto que havia sido furtada algumas quadras acima e o criminoso teria abandonado para furtar outra motocicleta voltamos para as ruas de Três Lagos Alfredo se tem olha rapaz nós temos motocicleta e está difícil deixar estacionada aqui em Três Lagos deu bobeira compadre Lalao passa a mão mesmo conta para a gente mais esse caso é Israel é uma dor de cabeça para a gente que tem motocicleta às vezes quando ela está com a bateria fraca ou às vezes a gente precisa fazer alguma coisa com a motocicleta para ela pegar às vezes a gente precisa fazer pegar no tranco é um suador danado e esses malacros rapidinho em dois minutos até menos eles conseguem desmontar o farol fazer a ligação direta ou às vezes mesmo com a chave mista da partida e levar a motocicleta por volta de vinte e duas horas a polícia militar por meio da força táxica foi chamada para comparecer na rua na avenida Antônio Trajano perdão aonde uma motocicleta Suzuki IES 125 teria sido furtada lá os policiais encontraram essa motocicleta que teria sido abandonada pelo criminoso criminoso que após furtar a moto na rua Orestes Prata Tibere também na área central percorreu ali aproximadamente 200 metros abandonou esse veículo e furtou uma outra outra moto e levou essa motocicleta deixando a primeira furtada no local agora a polícia procura por esse criminoso para tentar fazer a prisão dele recuperar essa moto que teria sido furtada a segunda moto furtada não foi divulgada o modelo uma CG e a polícia agora tenta fazer a localização a identificação e a localização desse criminoso para que o mesmo responda pelo crime praticado e para dar dor de cabeça e prejuízo para a sociedade porque motos como essa há um tempo atrás eram furtadas para serem desmanchadas criminosos principalmente adolescentes furtavam essas motocicletas desmanchavam e vendiam as peças no mercado negros quando algumas motos estavam em bom estado de conservação elas eram furtadas e mandadas para os países vizinhos onde eram dadas como pagamento por entorpecente agora essas motos são furtadas onde elas são descaracterizadas e muitas dessas integram aquelas motos barulhentas que chamam a atenção por conta do barulho excessivo já que eles vão perder para detonar mesmo eles acabam furtando de trabalhadores pais de família que utilizam para ganhar o pão de cada dia para poder cometer as barbáries no trânsito fazer aí os crimes de trânsito e também a perturbação da tranquilidade já sabendo que vão perder e é para detonar para acabar então eles não se importam de quem eles estão furtando se é de um trabalhador se é de alguém que está usando aquele veículo para levar o pão para casa para poder ganhar o dinheiro para comprar medicamento para a família às vezes não se importando com a pessoa com que eles estão dando prejuízo infelizmente essas motos estão tendo essa finalidade aqui em Trasagoso em muitas cidades aqui em volta de Trasagoso onde essas motos acabam sendo utilizadas para serem depenadas ou às vezes descaracterizadas para serem colocadas no ralo por criminosos Israel tá certo Alfredo muito obrigado pela sua participação bom trabalho para você que começa agora a sua jornada acompanhando aí as ocorrentes policiais e amanhã o Alfredo volta né já no RCN Notícias trazendo as informações a gente continua aqui ainda falando do setor policial porque agora vamos falar de violência Três Lagos voltou a enfrentar essas ondas de assaltos na maioria das vezes os ladrões usam facas para ameaçar e roubar as vítimas as autoridades já estão em alerta para combater esse tipo de crime na cidade a reportagem do Sidney Cadoso depois de alguns meses sem registrar assaltos com frequência no município Três Lagos voltou a enfrentar uma onda de roubos a mão armada nos últimos 15 dias de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública neste ano Três Lagos já contabilizou 57 roubos somente neste mês foram registrados 10 assaltos na cidade a faca é a principal arma usada pelos bandidos nessa segunda-feira um adolescente de 13 anos pedalava pelo bairro Vila Alegre quando foi abordado por um ladrão que levou a bicicleta dele na semana passada no bairro Santa Rita dois ladrões simulando estarem armados roubaram a moto e o celular de uma mulher de 43 anos outro roubo seguido de tentativa de estupro foi registrado em uma conveniência no centro da cidade o ladrão levou a comerciante de 41 anos para o banheiro e após ele abrir o zíper da calça a mulher gritou dizendo que o marido dela estava chegando o que fez o assaltante fugir levando 60 reais e o celular da vítima mas de acordo com o comandante do segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas Major Ronaldo Moreira em menos de 24 horas o assaltante foi preso pela polícia a PM tem intensificado ações para prevenir e prender esses ladrões nós estamos atentos a qualquer crime que ocorra em Três Lagoas nós acompanhamos a qualquer anormalidade na ordem pública de Três Lagoas e nós estamos atuando dia a dia verificando cada crime em Três Lagoas nós temos feito operações policiamento no dia a dia trabalhando na prevenção secundária atuando na prevenção primária também contra os crimes contra os indutores da criminalidade da prevenção primária tudo isso voltado para a segurança do cidadão de Três Lagoas de janeiro a junho deste ano a Polícia Militar de Três Lagoas apreendeu quase duas toneladas de drogas e realizou 821 prisões e 3.560 notificações de trânsito além de ações preventivas e educativas segundo o levantamento da PM foram feitas abordagens em 13.469 pessoas e 11.292 veículos apreendidas 5 armas de fogo 39 armas brancas e 41 veículos motorizados foram recuperados além de 37 operações preventivas baseadas em estudos de manchas criminais que são áreas com maior índice de roubos e furtos na cidade então a Polícia Militar ela trabalha diuturnamente em Três Lagoas para preservar a ordem pública e nós temos reduzidos fazendo um comparativo desse primeiro semestre para o primeiro semestre do ano passado nós reduzimos os furtos em 5,11% e o roubo em 6% em Três Lagoas então Três Lagoas sempre foi considerada uma cidade com alto índice de segurança e nós conseguimos ainda reduzir mais esse alto índice de segurança o IPA ele fez um estudo foi divulgado há pouco que Três Lagoas no Mato Grosso é a cidade com mais de 100 mil habitantes mais segura de Mato Grosso e é a terceira mais segura do Centro-Oeste então Três Lagoas hoje é uma cidade considerada segura e nós estamos trabalhando muito forte para aumentar mais ainda essa sensação de tranquilidade da população e essa sensação de segurança Neste ano foi iniciado também um projeto municipal para ampliar o sistema de vídeo monitoramento que já começou a ser implantado nas vias públicas da cidade com a instalação de 210 câmeras em pontos estratégicos de ruas e avenidas o que juntamente com o policiamento ostensivo da polícia contribuirá para combater roubos em Três Lagoas muito bem muito bem muito bem vamos de recadinhos e Facebook também ó eu tenho uma mensagem aqui do WhatsApp que chegou para nós Israel está escrito assim ó ótimo dia para todos nós que Deus abençoe o nosso dia aqui é a Franciele do bairro Santo André manda beijos para minha mãe Romilda ela assiste vocês todos os dias Fran Dona Romilda beijo para vocês Dona Romilda muito obrigada pelo carinho pela audiência de estar aqui com a gente todos os dias tá bom beijo para vocês viu obrigada mesmo pessoal que está mandando mensagem do WhatsApp estou aqui viu está na minha mão pode mandar mensagem você acha que não né ah deixa eu aproveitar o WhatsApp sim gente é no domingo aconteceu um fato excepcional e a pessoa queria fazer essa denúncia e mandava e ligava para este número 35097500 gente esse número é apenas WhatsApp para mensagem não adianta ligar porque não tem ninguém para atender nele é uma central conforme hoje está aqui na mão da Mari mas depois ela fica online no nosso central então assim é apenas mensagem tá bom na verdade o que acontece é ser o telefone fixo do grupo RCN é o 35097500 se você ligar em horário comercial de segunda sexta-feira né você vai conseguir aí ter alguma informação sobre o que você quer né saber mas no final de semana não tem como não tem tá bom vamos lá para o facebook vamos 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 saber quem está conosco no cultura FM nosso amigo Ribamar de Souza diretamente do Macapá com a gente a Josiane Lopes Teixeira também aqui com a gente Sueli Fernandes com a gente sempre também o Juliano Guardiano de Moraes ele mandou assim boa tarde meus amigos da TVC eu estou acompanhando o programa da TV sou o Juliano manda um oi aí para nós que estamos assistindo aqui a minha amiga também o meu amigo Nilda foi minha mãe Fátima e o meu padrasto Ronaldo Nilda Fátima Ronaldo Juliano um abraço para todo mundo muito obrigada por estar aqui com a gente acompanhando a nossa live e o Alexandre Garcia sempre lá do Paranapungá aqui com a gente acompanhando todas as informações muito obrigada vamos para o JP News lá no JP News quem está conosco na Facebook do JP News quem será? estou esperando o meu diretor mudar comentando curtindo compartilhando muito bem trocou Maria Santos bom dia Israel e Mari que bom que o frio foi embora né Mari você gosta de frio Maria beijo eu adoro frio menina o frio é só de manhã é agora só tem frio de manhã está fazendo a Leisiane Lima bom dia meus amigos bom dia minha amiga Leis obrigado Laísia quase derrubei o celular beijo para você Laís calma está tudo bem vai quebrar? a Fátima Oliveira bom dia a Jupira Cândida bom dia Mari bom dia Israel não perco o programa de vocês todos os dias Jupira beijo muito obrigada pelo carinho de vocês gente ficamos muito felizes de ter o comentário de vocês todos os dias aqui de segunda a sexta-feira eu vou pedir para a nossa produção colocar um arrumar um pedacinho de pano de onças para me colocar aqui no meu no meu blazer para nós ficarmos igual para a gente combinar é porque é preto, vermelho, onça o meu só falta a onça só está faltando a onça pode ser muito bem senhoras e senhores não saia daí porque no próximo bloco tem TVC na rua e vamos falar de semáforo que já estão funcionando e mudanças no fluxo do trânsito atenção motoristas motociclistas é já já não sai daí Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 99318 4073 Aleia Casa com seus sonhos Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Fazer parte vale Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Festival de inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica inox Utilities 1,800 litros de R$ 84,99 por R$ 69,99 a Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de inverno Lojas G Vem aí o Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível a partir de 12 vezes de R$ 29,99 sem juros dos cartões Armação R$ 49,99 na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na Rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares além da troca de óleo e lava jato como você pode ver a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Muito bem conforme prometido o TVC na rua e hoje o TVC na rua não é uma denúncia mas sim um alerta para os motoristas motociclistas e pessoas que fazem uso da via da rua João Gonçalves Oliveira Coronel João Gonçalves Oliveira A partir de hoje já está aí os semáforos já estão sendo instalados já estão funcionando operando normalmente no cruzamento da Avenida Jari Mercante e também da Duque de Caxias Rua Coronel João Gonçalves Oliveira Rua Coronel João Gonçalves Oliveira é a rua Atrás do Exército então o semáforo já está funcionando na Duque de Caxias e também na Jari Mercante Agora a rua João Gonçalves ela mudou também o fluxo olha aí está aí o agente de trânsito inclusive pedi para borrar a placa ali em diretor porque é o seguinte do trecho até a Jari Mercante ela agora é mão única sentido centro pode tirar da tela por favor diretor ela é do centro para os bairros Rua Coronel João Gonçalves Oliveira ela segue mão única da região central para os bairros até a Jari Mercante da Jari Mercante até a Ranuf e depois da Ranuf ela segue sendo sentido mão dupla quanto vai quanto volta tá bom? então atenção da Jari Mercante até agora ela é mão única e o fluxo é sentido centro bairro os semáforos já estão operando eu peço para que você fique ligado né fique ligado para não cometer nenhuma bobeira nenhum erro e as pessoas que for fazer a conversão ali cuidado porque agora ela é mão única os agentes de trânsito do município estão lá para orientar no dia de hoje tá bom? muito bem Mari Verdan more em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui ó na nossa cidade aqui em Três Lagoas como Mari? garantindo seu lote a partir de 360 metros quadrados prontos para construir lá no loteamento OT seja para você morar ou investir aproveite as parcelas que estão a partir de 499 reais em um bairro localizado a apenas 5 5 minutos do centro aqui de Três Lagoas e também fica próximo de comércio e serviços de tudo que você e a sua família precisa o loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para você construir e as parcelas cabem no bolso a partir de 499 reais então não perde tempo visite o stand que está lá no supermercado Tomé 2 ou também chama o pessoal a equipe do loteamento OT para tirar suas dúvidas através do WhatsApp 1733112901 é o loteamento OT e a Viva Empreendimentos construindo histórias e transformando vidas Israel Espíndola Obrigado Mari Dia dos Pais assim como as datas comemorativas são muito importantes para o comércio local principalmente uma pesquisa que foi divulgada pela Fê Comércio que aponta que os investimentos dos consumidores neste ano deve ultrapassar os 15 milhões de reais aqui em Três Lagoas confira na reportagem de Emerson William O dia dos pais já está bem aí quase batendo na porta já é tempo de pensar em que e como vai presentear o paizão neste ano que também merece uns bons mimos A Esther ainda não definiu o que vai dar mas já está pensando nas possibilidades Ano passado eu dei um copo esse ano eu estou pensando ou em dar uma camiseta do Santos levar ele para comer alguma coisa fazer um churrasquinho alguma coisa do tipo ou dar até um perfume para ele também foi uma pessoa que me colocou no mundo então é muito importante não só para mim mas para ele A Maria já sabe que vai dar algum presente até porque além de ser dia dos pais é também aniversário do pai dela Eu pretendo fazer dar algum presente para ele em vez de fazer alguma coisa comprar uma camisa ou algum perfume sei lá alguma coisa assim A sua família pretende fazer alguma festa? Eu acho que sim porque minha família todo domingo costuma fazer um churrasco alguma coisa acho que vai ser a mesma coisa Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul 63% dos consumidores devem fazer alguma comemoração em homenagem ao Dia dos Pais neste ano de 2024 O levantamento também aponta que as pessoas pretendem desembolsar um valor a mais em relação ao ano passado 53% dos consumidores devem investir acima de R$ 150 nessas comemorações o que resulta em uma média de R$ 214 para esta data 87% dos consumidores devem passar o Dia dos Pais em reuniões familiares com almoço ou jantar e 8% pretendem ir a um restaurante ao todo a data comemorativa deve movimentar mais de R$ 15.500.000 na economia de Três Lagoas segundo a pesquisa o setor de alimentação é o principal responsável por este número o Almir Lopes que atua como gerente de uma rede de supermercados em Três Lagoas já está se preparando para a data especial e garante que deve haver promoções especiais pensando neste momento a gente está preparando muita carne picanha temos completo para o seu churrasco acabamos de receber uma remessa de vinho importado para você comprar para dar para o seu pai vinho especiais diferenciado e também temos um setor de restaurante para receber a pessoa que quer pagar o almoço para o seu pai está tranquilo a gente procura mais o churrasco para o Dia dos Pais acho que todos os filhos se organizam para fazer o churrasco para o Dia dos Pais e a gente toma para atender você com aquela carne especial completa As intenções de compras de presentes tiveram uma queda de 5% neste ano bem como o valor médio de investimento que foi de 214 reais no ano passado para 193 reais em 2024 A pesquisa aponta que os consumidores que vão dar algum presente devem optar por roupas As compras deverão ser realizadas presencialmente em lojas do centro A maior parte pretende pagar à vista o que é positivo para os dois lados como aponta o presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas Suede Torres Quando você vende um produto à vista você tem menos encargos porque quando você vende a prazo geralmente você vende com cartão de crédito Você vendendo com cartão de crédito aqueles encargos ele acaba saindo como valor da mercadoria e você acaba pagando todos os encargos simples ICMS tudo em cima daquele valor majorado com juros Uma mercadoria vamos dizer que custe mil reais a prazo O preço dela à vista é 850 Se você vender à vista você vai pagar imposto sobre os 850 Se você vender a prazo você vai pagar o imposto dos 850 e os 150 que não é venda nenhuma que é mero juro ou é reposição da moeda e você acaba gastando muito mais quer dizer é prejudicial tanto para o consumidor quanto para o empresário O presidente destaca a importância de valorizar o comércio local nestas datas comemorativas Porque ele tem a garantia de que ele vai ter um bom produto se ele quiser trocar fica mais fácil então é tudo muito importante isso e a dinâmica do comércio do Tres Lagos é essa nós estamos observando a cada data comemorativa as características do nosso consumidor ele prefere comprar onde tem o melhor atendimento enfim eu vejo que isso é muito salutar para nós você que vai às compras aproveite um momento agora nós pais já fica a dica tá atenção pessoal lá de casa ai não tem ninguém lá em casa fica a dica assim mesmo vem pra cá a gente segue com o TVC agora é meus amigos o ano tá ó no estalar de dedos lembra no início do programa a gente tava aqui abraçado desejando feliz 2024 já veio o carnaval já passou o carnaval já passou a páscoa já passou o dia das mães dia dos namorados e agora vem aí o dia dos pais então aproveite inclusive pra fazer as compras nas lojas participantes da casa dos sonhos se dá o prêmio um paisão e ainda concorre a uma casa Mari Verda ó já imaginou ganhar prêmios incríveis com a promoção Rexona Torça com Confiança 2024 gente são kits de smart TVs LED 4K de 70 polegadas com cervejeiras elétricas e até uma viagem pra conhecer o Vini Junior e não é que no Brasil não viu lá na Europa e pra participar é muito fácil basta comprar o seu desodorante ou antitranspirante Rexona cadastrar o seu cupom fiscal e concorrer pronto você já tá participando tá com alguma dúvida a mais manda a palavra Rexona pro nosso WhatsApp na nossa central de prêmios que é o 3509-7500 ou escaneia o QR Code que tá aqui ó bem no cantinho da sua tela gente muito fácil de participar e são prêmios incríveis você já pensou uma cervejeira aí na sua casa essa até eu estou participando e você também pode concorrer então fica aqui a dica pra você né fazer as suas compras eu tenho certeza que você usa antitranspirante Rexona já faz o cadastro guarda o seu cupom fiscal que você vai precisar se você for sorteado e ó pronto boa sorte é só torcer viu Israel Espingula muito bem os artistas de Três Lagoas tem alcançado grandes espaços a nível nacional a prova disso é a compositora Sônia Jurado que está na final de dois concursos para sambas enredos de escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro o Emerson William conta pra gente ainda faltam oito meses para o carnaval mas os preparativos já estão acontecendo nas maiores escolas de samba do país detalhes como as fantasias carros alegóricos bateria e o samba e o samba enredo já estão em andamento e quase definidos são diversos artistas de várias partes do Brasil que estão envolvidos neste trabalho uma delas é a professora e compositora três-lagoense Sônia Jurado que está competindo com dois sambas em redo em duas grandes escolas do Rio de Janeiro essas canções vieram através de convites de composições que eu já tinha feito de entrevistas que eu dei no Rio de Janeiro e aí o pessoal começou a olhar pra mim gostar do meu trabalho da composição de samba e veio o primeiro convite da Estácio de Sá que fala da Amazônia pra 2025 eu tenho uma colega que é sambista e ela que é a minha padrinho inicialmente no Rio de Janeiro é a Irani Montenegro ela é compositora da Estácio de Sá então ela me fez o convite e eu tive a oportunidade aí também fazendo algumas composições o cantor Charles André ele gravou músicas minhas e ele por ser portelense e conhecer da minha obra das minhas músicas porque nós fizemos parceria em composições ele me chamou também e eu acabei ingressando junto a portela e eu vejo assim são duas oportunidades únicas atualmente a Estácio de Sá faz parte do grupo de acesso série ouro das escolas de samba sendo oito vezes campeã desta categoria no carnaval carioca a portela faz parte do grupo especial e é a maior campeã dos desfiles com 22 títulos a Sônia escreve canções desde o ano 2000 a primeira foi o samba enredo da Salgueiro de lá pra cá foram outras 50 composições de autoria própria ou em parceria com outros artistas e em vários gêneros tanto samba quanto funk quanto o sertanejo dessas 10 foram lançadas oficialmente o concurso atualmente já está na fase final e o resultado deve sair entre os meses de agosto e setembro o samba enredo campeão é definido por adesão da comunidade e dos jurados de cada escola e os escolhidos são premiados em dinheiro e aqui de Três Lagoas o que nós podemos fazer para ajudar a gente disponibilizar os links e também as pessoas irem lá visualizar comentar curtir tudo isso nos dá uma força porque eu sou a única pessoa de fora do Rio de Janeiro embora tenha morado lá que estou nesse grupo então o pessoal realmente me abraçou e eu não podia deixar essa oportunidade passar sabe então eu sou muito grata aos meus colegas do Rio de Janeiro que me fizeram esse convite sou grata também às pessoas de Três Lagoas que me apoiam a minha instituição me apoia para eu poder estar viajando e estar fazendo essas gravações então assim meus alunos também me apoiam então a gente tem que agradecer imensamente a população Três Lagoense durante o trabalho Sônia teve a oportunidade de ter contato com grandes mestres do carnaval como Sérgio das Mercês Cláudio Gigante e Charles André sendo ela uma das poucas mulheres a conseguir uma posição de destaque neste meio em 2025 na Marquês de Sapucaí a Estácio de Sá vai homenagear a Amazônia e a Portela contará a história de Milton Nascimento e a nossa equipe pediu para a Sônia dar uma palhinha destes sambas que estão na competição o refrão da Estácio é um refrão muito simples que fala com relação às pessoas que vão lá garimpar retirar a madeira do local então o estrofe é bem isso vai embora daqui não tem jeito não esse espaço é meu Amazônia é o nosso pulmão da Portela que é sobre Milton Nascimento fala o seguinte vai na ginga Tabajara que é a bateria da Portela vai na ginga Tabajara toca Milton Nascimento para a família portelense na quarta-feira consagrar esse momento esse é o refrão que bacana o samba enredo completo você pode conferir em nosso portal RCN67 rápido intervalo e no próximo bloco tem A Casa É Sua Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale fazer parte vale Bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 a premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande preenche o pivô vamos pagar pelo Pix como eu sei que está no meu nome vai no QR Code de cima está vendo? já está concorrendo no seu nome essa semana eu ganho no Giro da Sorte 20 prêmios de R$ 1.500 no primeiro e segundo sorteios R$ 10.000 no terceiro sorteio R$ 15.000 e no quarto sorteio R$ 130.000 MSCAP ajude e concorra Olá pessoal tudo bem? eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Fora onde você encontra vales tudo com tifras ativas e ornamentais e muito mais isso é o Beto pessoal e a empresa Verde Fora realiza o serviço tem anjos sítios fazendas serviços com caminhão pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria a Verde Fora tem você braço aberto conhecendo você e o endereço certo é aqui na Verde Fora está se programando para viajar ou vai rolar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo sua melhor opção em postos de gasolina está aqui na rede de postos sete mares nos postos atlantique sete mares maresias e maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade sopa de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade em 4 horas por dia desde postos sete mares tudo o que você e o seu veículo precisa promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Está começando a casa sua desta terça-feira e o assunto hoje gente é sobre motores é está cuidando direitinho do motor do veículo do seu carro tem feito a manutenção necessária aquele ditado de que prevenir é melhor do que remediar tem total sentido viu e olha eu fiz questão de convidar ela gente Cristiane Natalício já está aqui comigo para a gente falar sobre este assunto ela que já está no ramo há mais de 18 anos sempre que ela vem aqui nos nossos merchan da rede de postos sete mares ela dá um show dá uma aula e tudo fica mais fácil na sua explicação Cris por isso que eu fiz questão de te chamar seja muito bem-vinda obrigada obrigada Mari pelo convite olá a todos vocês estou muito lisonjeada de estar aqui e passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês né parte de motorização no veículo é muito séria para você não ter um problema maior e um gasto excessivo no seu mês então é bom você manter preventivamente e eu fiquei muito assim né ontem à noite essa mulher a gente me liga e fala assim Cris vamos participar da casa sua para você mostrar um pouquinho do seu conhecimento para nós gente eu sempre falo para ela que ela vindo aqui é um combo e eu gosto de trazer a Cris porque assim não é puxando para o lado feminino não mas é uma mulher que entende totalmente desse assunto que a gente sabe que é mais para o lado masculino e que a gente tem que saber também então toda vez que ela vem eu falo gente maravilhosa ela explica tudo muito certinho Cris obrigada hoje nós vamos falar apenas de motor de carro sim nós vamos falar porque você me pediu para explanar mais parte de prevenções sim a minha vida toda eu sempre trabalhei em postos de combustíveis então a gente sempre convive muito com isso sou casada há 25 anos muito bem casada com um mecânico de automóveis olha gente então assim ajuda tudo o assunto em casa é muito sobre isso então faz parte dos meus conhecimentos de vida né Mari então eu achei muito legal trazer um pouquinho disso para vocês antigamente era um assunto muito masculino viu Mari hoje em dia as mulheres estão porretas eu sei eu estou aqui coladinha com você para ficar igual ela não existe mais muito assim conhecimento masculino não nós somos terríveis nós estamos dominando aí e muitas mulheres elas querem saber então se você tem um motor com um tempo de funcionamento longo você já teve alguns desgastes deste motor entendeu Mari então você precisa de colocar um óleo mais com a viscosidade mais acentuada para que isso lubrifique melhor para que esteja uma melhor refrigeração desse processo agora os veículos mais novos a gente recomenda que siga conforme a orientação do seu manual do seu veículo existe desde o 2560 ao 040 que é praticamente um líquido muito fino ele então assim depende da montadora do engenheiro que fez esse veículo a quantidade também deve ser observada no manual Mari porque tem carro que tem um motor mais compacto que ele foi feito mais para você usar mesmo no decorrer do seu dia para tráfico rápido então um motorzinho pequeno vai 2 litros e 700 por exemplo motor fire nós falamos aí um exemplo e existe uns carrões uns rondas da vida aí né Mari a Mari tem um gente 5 litros 7 litros entendeu entendi e Cris deixa eu te perguntar uma coisa você falando isso me vem a questão né cada um tem uma quantidade exata para colocar mas vamos supor que sobrou um pouquinho de óleo eu posso reutilizar posso guardar ele quando precisar posso colocar de novo ou uma vez que abriu o frasco de óleo não posso utilizar mais não você pode usá-lo Mari é dificilmente nós temos a maioria é de litros tá gente tem hoje em dia as mecânicas que fazem lá por por pressão e de frasco de 3 litros a maioria é de litro que a gente utiliza hoje em dia então vai 3 litros e meio sobrou meio litro né Mari aquele meio litro dependendo do seu fluxo que eu acabei de te falar de repente você roda muito esse óleo pode abaixar um pouquinho você pode usá-lo para completar quando você passa aí no posto por exemplo a pessoa pede para dar uma olhadinha se o motor não tiver muito quente é sinal de que realmente precisa de repor um pouquinho né se você tem esse restinho lá você pode utilizar viu Mari olha só ou então guardado para uma próxima troca por exemplo tem veículo que vai 3 litros e meio aí na próxima troca você usa esse óleo mas não muito tá Mari no máximo a próxima troca porque ele já vai estar aberto né já vai ter ali um prazo de estoque ali de 6 meses é por isso que eu te perguntei é não é recomendado acima aí de duas trocas você tá usando o mesmo óleo aberto né e ó já que a gente tá aqui falando eu sei que você já falou quando que nós temos que trocar né mas vamos supor que assim me desliguei total da quilometragem e do tempo o motor ele aparenta tem uma outra coisa que a gente pode saber que tá precisando trocar algum barulho não sei amiga painel do carro o painel é seu amigo gente olha pra ele ele tá conversando com você teve superaquecimento tá faltando óleo vai ter um superaquecimento o motor já vai te esplanar algo ali tá faltando água vai gritar socorro vai gritar socorro ele vai acionar uma luzinha ali gente ó alerta alerta tá acontecendo alguma coisa você para porque se você não der atenção essa luzinha do painel Mari o prejuízo é grande porque se faltar óleo no seu motor Mari você é vai causar atritos né pode ter um atrito muito excessivo dentro do seu motor que você vai fundir aí o bloco biela chega até derreter essas peças ali por falta ali de refrigeração por falta de lubrificação e isso você além dessa lanterninha do seu painel gente se não tiver funcionando que é muito difícil também vai acontecer um barulhinho diferente você tem que tá ligada ali né tem que ter que o somzinho ligado Mari mas tá ligada no que tá acontecendo tem que tá observando né geralmente o painel vai ser o seu melhor amigo nesses casos tá certo Cris olha gente tá vendo porque que eu chamo ela porque eu tenho certeza que ela entende eu adoro, adoro conversar sobre isso porque eu tenho certeza que ela explica de uma forma que a gente fala pronto já vou trabalhar como mecânica bem popular né bem popular é que faz parte tanto do dia a dia da gente né Mari é verdade a prática nos faz isso né eu adoro Cris quero te agradecer pela sua presença foi tão gostoso a gente tem um tempinho aqui um pouquinho mais do que os nossos merchan então dá pra gente discutir mais quero trazer você mais vezes aqui pra ajudar tanto os clientes de vocês quanto a nossa audiência quanto a mulherada inclusive a gente tava falando de um assunto nos bastidores porque que é importante que a mulherada saiba disso porque muitas vezes a gente leva não tô generalizando tá gente muitas vezes a gente leva o veículo nós não entendemos do nada a pessoa fala assim ai você tem que trocar as vezes nem precisa ai você precisa fazer uma coisa dessa então é por isso que eu gosto de trazer essas informações que não estão muito no nosso cotidiano mas que valem a pena ah conhecimento é pra tudo né Mari exato infelizmente existe má índole em todo local né e tem lugar que não não vamos generalizar graças a Deus existe muita pessoas ainda né corretas que trabalham nessa mente mas a gente tem que se precaver né de repente você tá numa cidade que não é o teu âmbito natural né ninguém te conhece você não conhece ninguém você não tem ninguém de confiança ali então você tem que saber mais ou menos o que tá acontecendo exatamente então assim querem saber mais gente sobre mecânicas olha sobre parte mecânica arrasta pra cima arrasta pra cima tipo assim procura a Cris lá a Cris não é profissional dessa área né a gente faz gestão de empresa adoro também sou farmacêutica mas não tem nada a ver com isso olha isso gente mas se quiser falar de mecânica tiver com problema com o seu carro lembra da de casa que a Cris tava aqui manda uma perguntinha lá que a Cris tenta te ajudar muito obrigada Cris nosso tempo é curto por isso já quero falar com vocês sobre verdeflora floricultura e paisagismo gente aqui em Três Lagoas onde você pode deixar o jardim da sua casa o jardim da sua empresa aí né muito mais bonito e com plantas né que são novidades na nossa cidade na nossa região se você não sabe onde fica a verdeflora floricultura e paisagismo fica na avenida Clodoaldo Garcia 2063 no Santos Dumont e tem um WhatsApp também viu 992-69-8451 já salva aí pra você tirar suas dúvidas e saber se tem lá o que você precisa que eu tenho certeza que terá tô indo tomar uma água chama o Israel e a gente já já voltamos quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira se cobre crede vale fazer parte vale a premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande preenche o pivô vamos pagar pelo Pix como eu sei que está no meu nome vai no QR Code de cima tá vendo já está concorrendo no seu nome essa semana eu ganho no giro da sorte 20 prêmios de mil e quinhentos reais no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais no terceiro sorteio 15 mil e no quarto sorteio 130 mil MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão sete farma e ter até cinco dias para pagar entregamos em toda cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra você encontra aqui na rede de postos sete mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz posto Atlantique Maresia sete mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos sete mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos sete mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você muito bem estamos de volta com o TVC Agora depois dessa explicação olha que aula nota 10 nota 10 temos recado no Facebook diretor pra gente fechar ali vamos lá rapidão a Leisiane tá falando bom dia e boa tarde também a Jupira Cândida também inclusive mandar um abraço pra Leisiane né Laís beijo pra você tá bom abração muito grande fica com Deus isso vamos gente ó amanhã tem mais encerramos aqui o TVC Agora desta terça-feira mas amanhã tem muito mais e eu Israel Espingula toda a nossa equipe esperamos vocês aqui amanhã com a gente tá bom beijo beijo tchau tchau Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia casa com seus sonhos Vidrobox pra quem leva a qualidade a sério Yes Cosmetics a beleza que importa é aquela que nos une TVC Agora Música Música A chegada à Dona Mulher Música a a Música a